Música Ai que delícia Curiosidade pessoal, 13 anos estreava na TV japonesa a primeira série da franquia Super 11 Originalmente Nuzuma Eleven, tá? Em 5 de outubro de 2008, atualmente o anime está disponível na Progo TV, tá gente? No Prime Video Brasil, tá? Na Progo TV Brasil, no Prime Video Brasil Quero saber aí, vocês assistiram esse anime, né? Em 2010, nas manhãs da RedeTV Ou então em 2018, nas manhãs da Band Me contem aqui, tá? Nunca assisti, tá gente? E nessa época que passou na... Assim, aqui nunca teve RedeTV Deixa eu dar um contexto aqui, nunca pegou RedeTV Até hoje a RedeTV nunca pegou aqui em Feira de Santana, Bahia, onde eu moro E a Band nessa época não pegava aqui na minha casa com sinal Já tinha sinal HD na Band Só que aqui em casa não tinha a antena Porque não tem aquela antena que tem aquele fio branco, o cabo branco Aqui não tinha a antena, só tinha só o cabo Então não captava o sinal da Band Só capta com a antena Então, enfim, não assisti, mas tudo bem Acontece, né? Oi, mas... Quero saber de vocês aí, vocês viram? Fala, manos, tudo bem com vocês? Foi doido de análise, foi com vocês curtas as notícias Fechou? Combinou bem? Olha só, gente Não vou dobrar muito, não Se vocês puderem se inscrever no canal Se vocês foram novos, tá? Se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Deixe seu gostei no vídeo Que me ajuda demais, tá? Também não se esqueça de comentar Compartilhar e de me seguir me estranhando Que tá aparecendo aí na tela Bom dia, fechou? Se bora pra notícia Daqui a pouco Eu e a cobrinha Não sei se vocês viram Mas tô com a cobrinha aqui no pescoço De pequeno E estaremos de volta Até já Eu espero ter encontrado dificuldades Para adquirir relatados em foto juvenil, pessoal Os canais pretendem viabilizar seus conteúdos Para o streaming da Viacom Tá? O circo tá se fechando, tá? Olha só, pessoal Com a Niki e a Cartoon Deixando claro que não irão renovar o contrato A SBT enfrentará uma grande dificuldade Para adquirir relatados Voltados para o público e foto juvenil Embora tenha poucas opções no mercado Segundo informações apuladas pelo Neu Entretenimento Os canais pretendem viabilizar seus conteúdos Para o streaming da Viacom E será lançado no Brasil em novembro Letras alternativas A alta cúpula da emissora E o Santos voltou a debater Sobre um projeto de um telejornal local Para um esportivo na sequência Assim como é programado na filial do Rio de Janeiro Tá, gente? Aliás, um beijo para vocês Um beijo e um abraço Para vocês que me acompanham do Rio de Janeiro Continue se cuidando E continue me acompanhando aqui Ou então, o que for da região O próximo também Se sinta beijado e abraçado Virtualmente Caso essa solução caseira avance O Bom Dia perderia seu precioso tempo de duração O Bom Dia já tá largado as traças Já tá virando um programa praticamente local Afã, é um programa local Não, gente Não é um programa local ainda Porque passa Em algumas localidades ainda Local, local, local Quando passa somente em uma região No caso Não duvido de futuramente ser somente São Paulo Enfim Vale lembrar que não é a primeira vez Que o SBT tentou postar Em uma informativa Na faixa vespertina Você lembra que em 2017 Em 2020 O PI Foi refém de um teste bem maluco De Silvio Santos Nas tardes Porque acabou desagradando o público Com as mudanças repetidas Claro, né, gente? Silvio Santos vai lá do nada E coloca a coisa no ar Sem o mínimo de planejamento possível Obviamente vai dar errado, né? O público da faixa Vai lá e rejeita O povo já tem Já tendência a rejeitar Qualquer coisa ali que lançam, né? Por causa do Bom Dia Historicamente Sempre foi uma faixa destinada Às crianças Enfim, tá? Até o momento Emissora não se pronunciou Sobre o assunto Então é isso, tá, gente? Eu tinha fé Que o SBT poderia aí Eu sei que a Cartoon Não tem séries leve actions Como a Nickelodeon Mas a gente sabe Que a Cartoon tem um monte De desenho legal aí Urso sem curso O Gumbel Que já passou no SBT Mas eles poderiam comprar de novo O próprio Hora de Aventura Apenas um show É... Clarice Enfim, né, gente? Tem... É... Victor e Valentim Enfim Tem um monte de desenho aí Interessante, né? Mas pelo jeito, né? Também não vai dar as caras Na TV aberta Infeliz... Crieguei... Negócio errado Infelizmente Me conta aqui embaixo O que vocês acham, né? Dessa dificuldade aí Que o SBT tem Se o SBT poderia tentar Um contrato com a Netflix Por exemplo Enfim, né? Me contem aí O que vocês fariam Pra tentar salvar o Bom Dia Tentar salvar a faixa infantil do SBT E se vocês acham Que um jornal e um esportivo, né? Seria uma boa solução, né? Diminuir o Bom Dia ainda mais Seria uma boa solução? Me contem aí Já sei até as respostas De vocês já Pessoal, hoje Às 10 horas da noite Estreou grande sucesso, tá, gente? A Usurpadora Eu quero saber Se vocês aí vão assistir Porque eu tô muito ansioso Pra ver A nova versão desse clássico Como diz lá O Homem da Chamada Enfim, tá? Então é isso aí, gente Oito horas Oito horas não É oito e meia, né? Oito e meia Vou instalar ligadinho em carinha Nove e quinze Nos últimos capítulos de Chiquititas E dez horas A Usurpadora É, manos Simbora, minha internet Bora, pega Aí Ó, gente Que gato lindo preto Mano, só pro oi desse gato Não dá nem pra enxergar O oi do bichinho Ó, amanhã vai ver Esse gato preto aqui Amanhã do Zóia Azul Peraí, viu, gente Quando amanhã chegar aqui Eu volto Manos Que gato lindo Não dá nem pra enxergar O olho dele, ó Ó, que coisa linda É um desse que tu queria, né? É um desse que tu queria Que lindo Ó o olho dele Dá pra enxergar? Não, é azul É difícil É gato preto do olho azul É, faz aí O povo não botou Não foi assim? Foi tu que botou, foi? Não, apareceu aqui No meu Instagram Deixa eu entrar no perfil Do gato preto do olho azul Ó, menino Mesmo de foto dele Ó, ele pequenininho Oi, tira Toda, toda Toda tua, Vitor Aquela O meu nome dela? Essa pretinha minha Ó, gente Olha Um preto do olho azul Com o cianês Ó o cianês aqui, ó Oi, meu Deus Coisa linda, gente A gente já teve um gato desse, já Só que mataram Ó o gatinho aqui Deixa um grandão retado Ó, dormindo junto Nossa, tem uns grandões ali, tá? Enfim, gente Esse é o perfil Do gato preto Ai, ai Meu Deus do céu Ó, mãe Vem ver, mãe Volta aqui Pra tu ver, mãe Um cinza Com ratinho Ó, mãe Um ratinho Em cima do cinza Peraí, manos Ó, mãe Ó, um ratinho Ó, espia Que rato O quê? O rato aí, ó Ué Cadê? Não é montagem, não? Que montagem, mãe Por que não tá abrindo? Cadê? Um ratinho Gatinho Rapaz, que gato tão retado Ó, que gato gordo Isso não é rato, não, menina Isso é rato Isso aí não é preá, não? Eles se botaram aí Sei lá Não, Dani Eu acho que é preá Fio de preá, olha Se fosse os daqui Ó, que gato lindo Eu achei tão lindo Gato marrom Gato mais bem alimentado Do que eu É brincadeira E por último, mãe É pra gente não demorar Ô, meu Deus Saiu Em nome de Jesus Ó, mãe Ó, ia, ó Que coisa Não tá Se deixar Tudo foi Pariu, foi? Sei lá Se deixar A gente passa 5 minutos Só vendo os negócios Gato aqui Eu achei isso assim Ô, meu Deus Ó, deixa eu cuidar Do, do, da minha vida Aqui, enfim Arroba F Bom Dia Tá, gente? Se acostume Que você vai ver gato Você vai ver Neles Brasil Vai ver Ariana Vai ver de tudo Aqui no meu Instagram Se não for muito incômodo Como diria Nossa querida Dona Florinda Olha só Responde todo mundo Não tem mensagem nenhuma, tá? Então mande a sua mensagem Para o meu Instagram Arroba F Bom Dia, tá? Então é isso aí Ó, gente Eu coloquei a função Então quando eu tiver online Dá pra vocês verem Que eu tô online, viu? Pessoal, só da presença de Cici No Talenton 2021 Não tem nada decidido A participação Como sempre Na abertura e no encerramento Vai depender única E exclusivamente dele Se ele tiver afim de ir, né? Aguarde-se Inclusive Uma resposta aos 45 Do segundo tempo A chance No entanto É próxima do zero, tá? Olha, gente O Cici Sempre que ele aparece Ele é um dos principais pontos Do Teleton Porque assim, gente Quando ele aparece É o momento que As doações Elas duplicam Duplicam Entendeu? As pessoas Vêm o Cici Lá pedindo Né? E vão lá E ó Dou Então eu tos Pra que ele apareça Se não puder aparecer Presencialmente no palco Dá pra fazer um online, né? Desde o ano passado Que eu bato nessa tecla, né? Por que não faz um online, né? Enfim Me digam aí Vai aparecer ou não vai? Ah Ah, mano Estou com saudade Da etapa do dia Nunca mais dei um etapa do dia Aqui Deixa eu ver Vai demorar Vai chover Vai molhar Vai machucar Vai cicatrizar Vai ficar tudo bem Os dias de sol Voltam logo Em nome de Jesus Ó, deixa eu ler mais uma frasezinha Tá, gente? O ego pode até Nos levar longe Mas ele também Vai nos deixar lá Sozinhos Ó E pra terminar Mais chorar Não resolve nada Não estou chorando Pra resolver Estou chorando Porque dói É Ô, maninha Vem ver o anel Que grudou na mão da mulher Maninha Vem ver Oi, menino O anel grudou Dentro do dedo da mulher Misericórdia O senhor O dedo da mulher todo Cadê, menina? Por que ele está rodando? Não Eu quero ver Não Eu quero ver O dedo da mulher Mas eu quero ver O dedo da mulher E aí o dedo da mulher Mãinha O senhor O dedo todo Ó pra isso O glicou a mão toda Jesus Rapaz Oi, maninha Memo de gato Que coisa linda, gente Os olhos lindos Você já pensou Você já pensou, pessoal Se vocês chegam em casa E encontram o mesmo de gato Assim na sua porta Ô, meu Deus do céu Ó, o gato no computador Coloca Gente, que gato chique Ó Ô, meu Deus Só no jogo Ó, meu Deus Deixa eu ver mais o que aparece aqui É a minha Não, mas poderia ser Toda, toda Às vezes eu fico olhando Pro nada E a humana vem falando Que gato é sensitivo O que eu tô E que eu tô vendo espírito Mas só tô refletindo Como ela é tolta Ô, mãe É um monte de gatinho Ó pra isso Que lindo O que que é disso aí? Ô, meu Deus Ô, meu Deus Mãinha tá apaixonada Pelos gatinhos, gente Dá um gato pra Mãinha Ô, Mãinha Ô, Mãinha Na coberta Ô, Mãinha Só deixa sabendo demais Com a língua de fora Ó, é chupando a língua Ô, meu Deus Tá bom, tá bom Vá, 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 vá Se deixar, nós ficamos Ô, Mãinha Vem, Mãinha Volta, volta, Mãinha Tudo Tudo pretinho É Tá bom Você tá cheio de coisa pra fazer Vai fazer essas coisas Pronto, gente Pronto Vamos se acostumando Viu, manos Arroba F, bom dia Me segue Me acompanha também Se não for muito incômodo Como diria a nossa querida Dona Florinda Me manda uma mensagem Tá, gente Que é muito legal Fui, valeu Bem, pessoal Esperem só alguns segundinhos Da minha mãe terminar De bater o suco Já bateu? Já Já bateu o suco? Já Suco de gay Fala aqui E a sua Laura Agora sim, pessoal TV Brasil compra pacote De filmes Dos Trapalhões Tá Desculpem o som Na casa da minha tia Aqui, tá, gente Gente, TV Brasil Compra pacote De filmes Dos Trapalhões Mais fã E o SBT Também quero saber Como é que vai ficar Viu, gente Vamos lá A TV Brasil Fechou um acordo De 225 mil Com Renato Aralhão Produções artísticas LTDA Para os direitos De 15 filmes Dos Trapalhões Lançados entre os anos 70 e 80 Produções como Bongo, Vagabundo Os Três Mosqueteiros Trapalhões O Saúde Bancos Trapalhões Os Trapalhões Seu filho do futebol E o Cagaceiro Trapalhão Entrarão no carrinho De compras Da TV Brasil Tá O contrato foi firmado Para um período De 2 anos e 6 meses Tá Então vai até 2023 Tá, gente A data e horário De exibição Ainda não foram Divulgados pela emissora Além da exibição Na TV Brasil Os Trapalhões São homenageados No filme Bia e Jam Nossa Vida é uma comédia Que terá uma exibição Especial no comprego Cultural Funarte Em São Paulo Entre os dias 29 e 30 de outubro Desse ano Tá, gente Na animação Jean perde a memória Num acidente de trabalho E Bia tenta fazer Com que os amigos Lembrem dos momentos Divertidos Vividos ao lado dela A partir daí O filme apresenta Uma série de esquete Tirado dos brincadeiros Dos ciclos Diretamente do cinema Tá Aqui alguns filmes Trapalhões Que eles adquiriram Tá, gente Olha, gente Me espanta Eles terem adquirido Somente 10 filmes Porque a TV Brasil Poderia ter adquirido Um pacote um pouco maior Na minha opinião Mas, enfim Olha, gente Eu acho que aqui Na TV Brasil Os filmes dos Trapalhões E outros filmes nacionais Eu acho que até combina Porque, assim Eu sei que foi dinheiro público Etc e tal Mas eu acho que Vale mais a pena Você gastar Com isso, né, gente Que é um patrimônio Do nosso país Do que com os 10 mandamentos Enfim, tá E também na hora E também na hora Que eles compraram Os 10 mandamentos Na hora, não Na época Que eles compraram Os 10 mandamentos Tava aquele Boom da Covid Ainda, né Enfim Me contem aqui Se vocês gostaram Se vocês pretendem assistir Se vocês É Sei lá Acham que Foi dinheiro Jogado fora Cada um tem opinião É muito importante Que você venha Aqui embaixo E comente a sua Pessoal De volta E eu vou passar Um recado aqui Muito importante Para vocês Continue seguindo Os protocolos seguros Tudo certinho Se é aglomeração Use máscara Também não se esqueça Tá, gente De levar mais um Aí, né Para se garantir É Usar o álcool gel Toma a primeira Segunda E a terceira dose Da vacina Que é muito importante Tá, gente Então é isso aí Beijos Manda beijo também, manhã Beijo, pessoal E amanhã A gente tá de volta Três horas da tarde Se atrasar Dezenove e vinte Tá E é isso aí Fui Ai, que delícia Tchau, tchau